Aí galera, esse é o novo carregador CHV3000 da Stetson, desenvolvido para carregar bancos de baterias em High Voltage e sistema 12 Voltage. Aqui nós temos dois botões para fazer os controles e temos dois displays. Apertando qualquer um dos dois botões, a gente passa a ver no display de cima a tensão do banco High Voltage e no display de baixo o modo que está programado. Ela tem dois modos de operação, modo High e modo Flex. O modo High serve para você carregar tocando o seu sistema, ou seja, ela vai sempre estar carregando e nunca desliga. Já o modo Flex, ela serve para você usar ela como carregador, pois ela vai carregar tanto o banco High quanto o banco Low. No momento em que ela perceber que o sistema já está bem carregado, que a densidade de bateria já está alta, ela desliga, deixando o display aceso por mais 30 minutos e apagando depois disso. Já no sistema High, como eu já disse, ela toca permanentemente, ou seja, sistema High é ideal para você estar carregando e tocando ao mesmo tempo. Com o botão de cima, eu programo a quantidade de baterias. O meu banco agora, que é de 23, eu dando toques sucessivos, eu vou lá e programo a quantidade de baterias que eu quero no meu banco. Então está lá, 23 baterias. Para eu iniciar o modo carga, eu seguro o botão de cima pressionado. Aqui em cima, eu tenho um LED vermelho que indica a rede AC. Ok? Está lá, vermelhinho, significa que ela está plugada na rede AC. Para eu começar a carga, mantenho pressionado o botão de cima. Vai mostrar um. No display de baixo, passa a mostrar a corrente que eu estou mandando para o meu banco de bateria. E no display de cima, a tensão atual do meu banco. Pode ver que ela está subindo. Esse LED azul indica que eu estou mandando corrente para o meu sistema. No modo high, a hora que ela chega na tensão do banco, o display de baixo passa a mostrar 120 segundos, que é o tempo que a bateria entra em modo de descanso. O LED azul apaga e aqui ela mostra o tempo que a bateria está descansando. Ou seja, eu paro de mandar corrente para que as baterias dêem uma descansada. Após dois minutos, ela volta a mandar corrente, mostra ela aqui embaixo, e o LED volta a piscar. Para eu desligar, mantenho pressionado novamente o botão de cima. Vai escrever off e está lá, desligado. No modo low, quer dizer, no modo flex, onde eu consigo carregar tanto 12, mesma coisa. Eu mantenho pressionado o botão de cima, só que ela sempre começa carregando o banco de high. Uma vez que ela passou 30 minutos carregando high, ela vai para o banco low, fica 30 minutos no banco low, volta para o banco high, mais 30 minutos. E fica fazendo essa troca, até que ela detecta que os dois bancos estão carregados e finaliza o ciclo. Aqui eu vou desligar novamente. Ok? Então esse é o novo carregador da Stetson, o CHV3000, ideal para sistema high voltage, com uma grande eficiência e um bom resultado para a carga de baterias.